Mais uma partida Mais uma partida Petrônio e Arlindo Arlindo e Petrônio Canal do ambiente do recanto É o Viva do Brasil Curta e compartilha o nosso final O Petrônio vai te matar a bola, hein? Não é muito grosso Não é muito grosso Aí ainda é muito bom atinuca O Viva do Brasil, o domingão desse Você assiste o novo domingo Então, manda as beijinhas de leve Presidente, eu tava aqui presente Arlindo e Petrônio jogando Esse é o canal do canal do recanto A Viva do Petrônio Para todo o Brasil, ao vivo Curta e compartilha o nosso canal É isso aí É isso aí É isso aí É lógico Curtindo Clássico 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 Carlinho e Petrônio e Clássico Flamengo e Inglaterra Flamengo e Inglaterra Internacional Campeonato Brasileiro Pelúdio pra partida, hein? Né? E o Jovem Prato, hein? Olha Hoje eu sei fácil Internacional e Flamengo E aqui a partida continua entre Petrônio e Inglaterra Lindo ao vivo Para todo o Brasil Para o nosso Viva do Recanto No partido nacional Ele apontou Fez o gesto No vídeo Né? Como que é isso? Depois de Tiverizado a cada um Vou tomar a decisão E a decisão é Esse é o canal 5 do Rio Recanto No partido O Rio Recanto Vamos falar, se analisar, depois... Tira uma bola aí Arlindo! Jogou uma bola muito mal jogada! Jogou uma garota na bola! Jogou uma garota na bola! Não fechou, Pedro! Não fechou, Pedro! Está bem, eu estou ruim! Não está bom! Não está bom! Não está bom! Não está bom! Não está bom o dedo! Puxilão, o outro pega! O Abel conversando agora com o Cristiano, o Cristiano também trabalha com o Abel Altefão, preparando o risco, o chefe do departamento de preparação física, mas é de confiança... Olha! Jogou uma garota no Arlindo, defendendo! Ah, aí! Matou a bola aí! Aí, nada! Tira uma... Jogou uma bola! Jogou uma bola! É o jogo é difícil! Até o final é... Ah, tá! Muito bem jogado! Bem atitulado! Bem jogada! É! É! Tem mais jogo! Tem mais jogo! Tem mais jogo! Tem mais jogo! Tem mais jogada! Tem mais jogada! A ponta do dia é gostado, E aí? Prometeu e cumpriu essa partida? Com certeza, quando vai para o futuro do jogo é para ganhar, não está brincando com ele. Agora está com as caixas em cima dele. A partida agora vai ter missão. Ele vai chupar o dele agora. E aí? 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 Vamos assistir a partida. Vamos assistir a próxima partida e vamos ver o que a gente vai falar na outra partida. E aí? 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 E aí?